É justamente esse ponto até que eu quero trazer para a gente falar. Inclusive, o Erick, o Hamilton Mourão, o vice-presidente, ele chegou a afirmar hoje que considera a melhor linha de ação utilizar os royalties e dividendos da Petrobras para subsidiar os combustíveis durante três ou quatro meses para tentar ponder essa escalada nos preços. Já o Paulo Guedes falou que só maluco congela preços. Falas aí do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Como que está sendo debatida todas essas questões? Bastidores, inclusive, você falou que estava acompanhando a questão dessa reunião. O que a gente pode tentar entender desse puzzle? Existe algum caminho, alguma proposta, alguma solução se desenvolvendo? Paulo, a gente teve várias reuniões nesses últimos dias com integrantes da equipa do governo. Deixa eu tentar botar em perspectiva para vocês como é que está esse assunto. Saíram várias informações. Essa questão, essa primeira peça de congelamento de preço não está no radar, tá, gente? Saiu isso, isso criou muita especulação no dia de ontem. Então, essa alternativa não é o que o governo está trabalhando. A questão de mexer com dividendos é uma questão que, politicamente, faz todo sentido, porque a Petrobras começou a bater vários recordes de dividendos. Então, quando a gente fala em alternativas para subsídios, alternativas para desonerar impostos, a gente tem que mostrar, então, uma fonte de financiamento para cobrir essa perda de receita do governo. E muitas vezes se coloca, então, nessa conta do dividendo. Existem várias propostas nesse sentido, mas não é o que a gente está vendo hoje como a principal alternativa. E se vier a ser, vai ser também, vai mexer com os dividendos dos quais o governo tem direito, tá? O governo tem uma participação nesses dividendos da empresa Petrobras e mexeria, então, com a parte que diz respeito ao governo. Mas deixa eu colocar para vocês como é que estão as conversas. Nas últimas horas, cresceu muito, Paulo, o debate em relação ao subsídio dos combustíveis, tá? E como é que está isso hoje na conversa dentro da Casa Civil, dentro ali da cúpula do governo, o ministro Paulo Guedes. A grande questão, a peça-chave desse puzzle, Paulo, é qual é a extensão desse subsídio? Vai dar para todos os combustíveis? Qual é o período de subsídio que vai dar para os combustíveis? Qual é, então, o prazo que isso vai afetar? Por quê? Isso conversa diretamente, Paulo, com essa questão que vocês estavam falando anteriormente da guerra. Ninguém sabe qual vai ser o preço daqui a duas semanas do barril de petróleo. Hoje, o dólar que tem relação direta com os preços dos combustíveis aqui dentro do Brasil, está bastante comportado. Mas ninguém sabe qual vai ser o comportamento do dólar daqui a 15, 20, 30 dias. Qual a importância disso? A importância é o seguinte, tomar uma decisão agora sobre combustível pode ser uma decisão errada, tendo como base o cenário de hoje. O cenário de hoje, a gente tem, então, alguns elementos, pode ser tomado uma medida, que daqui a 15, 20 dias, a gente já está num outro momento. Um momento em que o barril aumentou de preço, um momento em que o dólar começou a escapar, começou a aumentar. Então, é dentro desse dilema que o governo está tentando construir soluções. A questão do subsídio cresceu muito, isso deve ser, está sendo discutido agora aqui em Brasília, isso deve ganhar corpo nas próximas horas. Mas, com base nas conversas que a gente teve nesses últimos dias, nessas últimas horas, não vai ser o suficiente, tá, Paulo? O governo hoje estuda várias medidas, porque entendeu que uma só não é o suficiente. E a outra medida, então, que poderia se somar a essa questão do subsídio, é justamente uma proposta que tramita no Senado, que pode ser votada na tarde de hoje, que trata da questão do ICMS barra combustíveis e que trata também da questão da desoneração do imposto federal sobre o combustível. E aí tem um cálculo, porque se for colocada nessa proposta que está no Senado a questão da gasolina, então o governo não vai precisar fazer subsídio na gasolina. Então, não precisando fazer subsídio na gasolina, se reduz a quantidade de crédito extraordinário, a quantidade de gasto que o governo vai ter para fazer o subsídio. É aí que a turma do mercado financeiro está olhando, é aí que está a tentativa de fazer uma composição. De um lado, subsídio, que vão vir para o crédito extraordinário, crédito extraordinário significa recursos fora do teto de gás. Do outro, um projeto que vai falar assim, o governo pode desonerar, pode perder a arrecadação, baixar a imposta e perder a arrecadação, e dentro disso pode ser encaixado gasolina. Encaixou gasolina no projeto do Senado, então a conta do subsídio fica menor, e aí o gasto do governo com essa medida fica menor. A turma tem olhado bastante, a turma que eu falo, o mercado financeiro tem olhado bastante para como está sendo desenhado, mas até o dia de ontem, até o início da manhã de hoje, não tinha uma resposta. Existem várias questões sendo colocadas, mas por que não tem uma resposta, Paulo, para a turma que está nos assistindo? Porque justamente está indefinido os cenários das próximas semanas e dos próximos meses. A chance de tomar uma medida agora e ser uma medida que não surta efeito nos próximos 15, 20 dias é bastante grande, e aí que a turma está tentando, então, encaixar as peças para que tenha uma resposta, de certa forma, definitiva. Agora, falo para vocês, é o tema central, porque é um tema que conversa também com questões eleitorais. O impacto da inflação dos combustíveis, e aí a gente está falando do impacto em toda a cadeia de alimentação, o impacto em todas as questões que envolvem a inflação, pode ser, sim, um definidor para tirar votos do atual governo nessa eleição. Por isso que a turma aqui está correndo atrás para que tenha alguma situação, mesmo que seja no curto prazo. E lembrando, qualquer solução no campo da inflação não tem um efeito imediato. É algo que vai se sentir um efeito só daqui a quatro, cinco ou seis meses. Então, o governo precisa tomar uma medida hoje, no campo do ponto de vista eleitoral, precisa tomar uma medida hoje para que esse efeito chegue na véspera da eleição com alguma solução para a sociedade. Obrigado. Obrigado.